Precisa de um vídeo? Acesse agora www.produzvideo.com Já enfrentou seus maiores medos? Certamente você sabe do que estou falando. O medo da pobreza, medo do fracasso, medo de perder o amor de alguém, o medo da crítica, medo de adoecer e ter uma saúde precária, medo da velhice, ai, o tão terrível medo da morte. Cada um desses medos em tamanho, escala e proporções diferentes tentam nos limitar e nos tornam menores e tentam nos bloquear de enxergar onde queremos e temos potencial para chegar. Jamais podemos nos deixar levar por um sentimento de insegurança e frustrações e essa terrível sensação de medo. Cada dia temos que acordar e buscar uma força interior que nos renove, que nos motive a enfrentar o mundo e seus fantasmas. É preciso fazer uma escolha muito séria. É preciso enfrentar os nossos medos com uma força que está além da lógica. Uma força que só encontramos nos corações dos verdadeiros vencedores. Todos temos essa vocação e esse chamado. Escolha você. Pode escolher dar ouvido aos desanimadores. Você pode escolher a opinião da mídia ou dos pseudos especialistas. A maioria das pessoas escolhe as mensagens negativas, os pensamentos limitantes, as crenças malignas, podres. É preciso se levantar das cinzas do medo quantas vezes for necessário. Todos os dias um novo amanhecer, todos os dias um novo caminhar, um novo horizonte, uma fonte de inspiração, de fé, de motivos, lutar e sonhar. O que te renova? O que lhe impulsiona? A força de agir? O que lhe dá tesão de verdade para levantar a bunda do sofá e correr atrás dos seus objetivos? Quais são os seus objetivos? Você não pode se esquecer deles. Vão tentar lhe derrubar. Vão duvidar de você. Vão invejar você. E muitos, acredite, muitos não estão nem aí. São indiferentes ao que você faz, o que você avança, progride, cresce. Então, por que escolhe os outros? Por que viver os sonhos dos outros? Por que dar ouvidos aos que não querem seu bem? Ou são indiferentes ao seu sucesso ou fracasso? Não viva os sonhos dos outros. Nem se submeta a ser menos do que você é. E ser menor do que você é. Você tem um foco, você tem uma meta. Quando você conta pra alguém, ninguém enxerga como você enxerga. Balançam a cabeça e debocham de você. Escolha você! Você já superou um grande desafio. Teve que enfrentar tudo e todos. E fez por onde ver e crer aqueles que não acreditavam em você. Conheça seus próprios limites para alcançar sucesso em sua vida pessoal e profissional. Prepare-se para reconhecer uma pessoa mais forte e poderosa. Felicidade é uma escolha. Escolha o melhor. Escolha você. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder que está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho